Pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial. Confira calendário. Confira calendário. A Caixa Econômica Federal fará o depósito de R$ 600,00, R$ 1.200,00 para famílias chefiadas por mulheres, referente à terceira parcela do auxílio emergencial para beneficiários do programa Bolsa Família que possuem um número de identificação social, NIS, com final 3. Início do pagamento do primeiro lote da terceira parcela. Beneficiários do programa Bolsa Família que possuem um NIS de final 1 tiveram o crédito em conta. Foi o dia de quem tem o NIS terminado em 2. O benefício foi criado pelo governo para amenizar o impacto econômico causado pelas medidas adotadas para conter a pandemia do novo coronavírus. As datas do pagamento do auxílio emergencial são diferenciadas para pessoas que já eram inscritas no programa Bolsa Família. Segundo dados apresentados pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, 117,7 milhões de pessoas já receberam entre 1 e 3 parcelas do benefício. Guimarães afirmou ainda que 100% dos cadastros aprovados para o auxílio já receberam a primeira parcela, que teve o último lote creditado em conta na quarta-feira, 17. A verba total do governo federal para o pagamento das 3 parcelas do auxílio é de R$ 83,2 bilhões. Para os beneficiários do Bolsa Família, a utilização do auxílio poderá ser feita pelo próprio cartão do programa. Quem possui o cartão cidadão ou utiliza o aplicativo Caixa Tem, também poderá usar o crédito normalmente, e estará apto a realizar compras online, pagamento de boletos e pagamentos via maquininhos de cartão. Reanálise Pedro Guimarães apontou também que ainda há cadastros em análise para o recebimento do benefício. Cerca de 1,5 milhão de pessoas ainda estão passando pela primeira validação da empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, Datapre, e 1,2 milhão estão passando pela segunda ou terceira análise de cadastro. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.